O Siena Chianti é a versão mais marcante do quartizito brasileiro do mesmo nome. Ele recebe esse nome por conta da Duomo de Siena, por seus veios remeterem ao famoso pavimento de mármore dessa igreja italiana. Veios em tons de vinho que flutuam sobre o fundo claro, quase branco, são as principais características deste quartizito, agora reproduzido em lastra de porcelanato. Dois tons mais suaves, Siena Pana e Siena Pecorino, complementam as opções desse revestimento.